Bom dia, gente. Bom dia, gente. Lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural. Hoje eu estou aqui no jazigo da minha mentora Severa Romana, gente. Eu pedi para fazer essa igrejinha com a ajuda dos meus seguidores, só que o cemitério embargou a obra. Por quê? Porque os pedreiros fugiram da regra do cemitério. Então, o gerente daqui do cemitério pediu para mim vir hoje conversar com ele para ver o que a gente vai fazer, gente. Eu já ia lá ajotar e ele disse que o pedreiro não fez do jeito que o cemitério determina. Aí eu parei um pouquinho, aqui, ó. Eu vou ver o que eu vou resolver hoje com ele, lá com o administrador do cemitério. Minha mentora Severa Romana, proteja lá meus seguidores que estão doentes, né? E a gente vai ver o que a gente vai fazer, gente, né? O que ele vai me explicar hoje. Entre lá no nosso canal e se inscreva, que é só gratidão.